Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Pedro Luca Na verdade aquela menina Nela eu sou chonadão Mas só tenho um probleminha Que acaba com a nossa relação O seu pai pensa que eu quero dinheiro Mas na verdade eu já sou rico Encontrei uma joia rara que é você Você é muito linda Você é a razão da vida ser tão bela Minha princesinha A minha cinderela Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Tá vendo aquela menina Nela eu sou chonadão Mas só tenho um probleminha Que acaba com a nossa relação O seu pai pensa que eu quero dinheiro Mas na verdade eu já sou rico Encontrei uma joia rara que é você Você é muito linda Você é muito linda Você é muito linda Pra namorar com ela Eu vou pedir pro pai dela Pra namorar com ela Pedro Ruca Pedro Ruca